Essa música que a gente vai tocar agora, esse ponto de umbanda, umbanda, é uma... A gente fez junto com aquela banda inglesa, a Let Zeppelin. Não é? Jeans? Jeans Zeppelin? Jeans Zeppelin. Lá fora abitou um navio, abitou, mas não foi de parar. É que a barra tá toda tomada, lá marujá, lá tem mar de baracolar. Lá fora abitou um navio, abitou, mas não foi de parar. É que a barra tá toda tomada, lá marujá, lá tem mar de baracolar. É que a barra tá toda tomada, lá marujá, lá marujá, lá marujá, lá marujá, lá marujá. Seguro, seguro, seguro Seguro, 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 seguro Seguro, seguro, seguro Seguro, 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 seguro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL